Milagre encontrar alguém que não gosta. O que ele fez aqui? Ele tá usando um velho truque. Aquilo que você não gosta, você deve demonstrar desprezo. Aquela foi a aristocrata, aquela foi uma máve, aquela foi o ouro, aquela foi potente. Essa é a primeira saída. Essa frase, ela não tá feita aqui pra... Não é uma briga de ego, tá? Não é pra atacar, pra subjugar ele. Agora a gente entra numa conversa, isso gera uma conversa. Pera aí, você gosta, você não gosta daquilo? E esse ponto é muito interessante. É você, como mostrar que você é uma mulher incrível, com uma única mensagem. Eu vou passar aqui também nesse vídeo, uns truques que os caras usam pra diminuir você. Alguns homens usam isso, mas não é por mal. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Esse aqui é a clínica de conversas. Existem dois tipos de conversas que afastam e aproximam, e a gente vai analisar umas conversas agora. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a encontrar, conquistar e manter um relacionamento de alto valor. Então vamos lá, olha só, olha esse print aqui, boom. Vamos analisar essa conversa marota, vamos analisar essa conversa, que parece ser inocente, mas que tem muito conteúdo. Ela chega assim, kkkk, eu tô tentando gostar de café. Sem leite eu não consigo. Então ela é uma mulher que gosta de café, com leite, né? Sem leite ela não consegue. Aí ele fala, ah sim, milagre encontrar alguém que não goste. Olha só, começa aqui a primeira pegadinha. Milagre encontrar alguém que não goste. O que ele fez aqui? Ele tá usando um velho truque da desqualificação. O que é desqualificação? Ele tá querendo fazer você parecer um ET. Essa mulher parecer um ET. Muitos homens usam essa técnica. Por quê? Relacionamento é um truque, um jogo psicológico. Quem tiver mais em cima, quem minar mais a confiança do outro, começa a subjulgar o outro, começa a dominar o outro. É um jogo de dominação. Parece meio sujo, parece meio pesado o que eu tô te falando. Mas esse é o jogo. Então o que ele quis aqui dizer é que, pô, como assim você não gosta de café? Quem é você? Você é um ET? Onde você mora? Então ele quis desqualificar ela. É como se ela fosse um ET por não gostar de café. A pior saída que ela poderia fazer é ficar constrangida. Ah, poxa, desculpa. Caramba. É, eu não gosto mesmo. Já tentei. Não sei o quê. Então o que ela responde? Ela fala assim, é, eu tento gostar, mas não consigo. É muito amargo. Ela desqualificou o café. Aquilo que você não gosta, você deve demonstrar desprezo. Essa é a estratégia da aristocracia. Essa é a estratégia do rei. Tem um ditado que diz assim, né? Que quando a burguesia, a aristocracia fica gripada, a classe mais baixa, menos abonada, morre de pneumonia, né? Então eu quero dizer que o que importa é o que a aristocracia está olhando. Então se você é o ouro, você é a aristocracia, você é a rainha. Então se você disse, eu não gosto disso, então, bum, isso aqui acaba não tendo valor. Foi uma boa saída, mas eu quero ensinar duas saídas muito poderosas aqui. Vocês querem saber a saída? Então isso aqui é uma verdadeira mentoria. Se inscreve no canal por algum motivo, talvez você não receba essas mentorias. Eu quero que você se inscreva no canal e badala o sininho pra você garantir que vai receber essas mentorias, combinado? Então a primeira saída seria a seguinte. Qual seria a saída? Então ela fala assim, ó, colocar açúcar, o cara fala, né? Então ele, ó, desqualificou ela de novo. Ah, coloca açúcar, para de ser fresca, é como se ele falasse isso, né? Mas a resposta dela foi assim, ó. Não adianta, risos, risos, risos. Vou experimentar o café do jeito que eu tomo. Não vai querer tomar de outro jeito. Bum! Aquela foi a aristocrata. Aquela foi uma máve. Aquela foi o ouro. Aquela foi potente. Essa é a primeira saída. É você enaltecer você. É você gourmetizar você. Quem tá errado é você, cara. Eu tô certo. É isso que ela disse. A segunda saída não é só se enaltecer, mas também diminuir ele. É jogar o jogo dele. Como é que seria isso, Ítalo? Seria mais ou menos numa frase assim, olha só. Hum, gosto de café sem lente. Que gosto duvidoso. Eu acho que nunca daríamos certos. Bum! Acho que nunca daríamos certo. Primeiro, você ataca o gosto dele. Não é você que tá errado. É ele que tá errado. É ele que tem o gosto duvidoso. Porque você é o ouro. Quem tem o ouro faz as regras. Quem tem o ouro acredita as tendências. Se ele não gosta de café sem leite, não é com leite? Se ele gosta de café sem leite, o errado é ele. Então você diminui ele e ó, bum! E ainda joga um desafio. Cara, acho que a gente não vai dar certo. E se acha que não vai dar certo, ele tem uma pegadinha. Porque ele ensinou aqui, talvez eu queria alguma coisa com você, mas eu não quero. Agora lembra de uma coisa. Essa frase, ela não tá feita aqui pra... Não é uma briga de ego, tá? Não é pra atacar, pra subjugar ele. Afinal de contas, vocês querem se relacionar. Grande coisa, você vence dele. E aí? Você venceu dele, ele vai embora, fica magoado, chateado. E aí? O que você ganha com isso? Não. Você não quer ganhar nada com isso. Você quer resolver um problema. Você quer conectar com ele. Você quer desafiar ele. Você quer criar uma comunicação legal. Você quer quebrar um padrão. Então você não tá aqui querendo esmagar ele, dominar ele, detonar ele. Você tá aqui querendo dizer, cara, olha só, não é assim. Do meu ponto de vista, é mais legal. Então você tem uma provocação. Você tem os cinco elementos das conversas irresistíveis. Um dos elementos é essa provocação, essa rebeldia que isso faz. Peraí. Agora a gente entra numa conversa, isso gera uma conversa. Peraí, você gosta? Você não gosta daquilo? E esse ponto é muito interessante. É você enaltecer você e diminuir ele. Sempre de forma, né, respeitosa. Você não quer destruir. Você só quer brincar, fazer uma jogadinha, ter uma rebeldia. Eu quero passar agora uma outra conversa que eu gostei muito. Então essa conversa aproxima. De modo geral, aproxima. Deu umas dicas extras pra ficar mais gostosas ainda. Eu vou passar uma nova mensagem. Bum. Coloca essa mensagem aqui. Vamos analisar essa mensagem? O ouro que tem aqui? Vamos extrair o ouro desse vídeo? Então vamos lá. O que ela fala? Isso que é parceira. Então o cara fala assim. Pô, de repente bateu uma vontade e não resisti. Provavelmente o cara tava bebendo alguma coisa. E ela responde assim. Isso que é parceira, hein? Tá bebendo por mim? O que eu iria querer com certeza estar tomando num dia como hoje? Me aguarde semana que vem. Olha que legal. Eu gostei disso. Porque o cara tá bebendo. Não é por você. Mas eu sou tão incrível. Eu me acho tanto. Porque eu sou tanto. Que quando você bebe, você tá bebendo pensando em mim. Eu sou o ouro. De novo, trazendo esse foco em mim. Então quando você vê um cara bebendo. Ou um cara malhando. Manda isso pra ele. Cara, isso que é amigo. Bebendo por mim. Isso que é amigo, hein? Malhando por mim. Coloque essa mensagem no seu truque. No seu arsenal. No seu baú. Eu achei super espirituosa essa mensagem. Achei super descontraída. E achei ela se colocando como uma mável. Aí vamos lá. Ele fala assim. E o nosso gelo vai sair, né? Ele tá convidando ela. E ela responde. Mas gente, já ficou mal acostumado. Olha que legal. Ao invés de você aceitar. Você brinca de intenção e obstáculo. E o cara te convida. E aí? A gente vai sair? Aí você fala algo como. Nossa, isso é um convite? Ou nossa, já tá com saudade? Se vocês já saíram algumas vezes. Fala. Nossa, já tá com saudade? Então não responde a pergunta dele. Responde com uma pergunta. Isso é um convite? Olha, você tá me chamando pra alguma coisa? Você tá sugerindo algo? Ou então já manda essa. Nossa, você já tá com saudade que eu sei, né? Isso é um convite? Bum. Esse é o combo. Você pode falar que ele tá mal acostumado. Eu gostei muito dessas mensagens. Essas mensagens definitivamente aproximam. E lembra, existem só dois tipos de mensagem. A que aproxima ou que afasta. Nas suas conversas, ou você tá aproximando ou você tá afastando. Porque quando atrai a pessoa pra perto, essa pessoa fica viciada. Ela vai querer conversar comigo o tempo todo. Ela vai querer me ver o tempo todo. Porque essas conversas, boas conversas geram dopamina. Boas conversas viciam. Ou você tá afastando, ou você tá aproximando. E essas aproximam. Se você quiser saber mais sobre como aproximar aquele cara de você, usar a arma mais poderosa de relacionamento, porque todo relacionamento começa com uma conversa, aqui embaixo tem um aulão de conversas irresistíveis. Ele ainda tá no ar. Então corre pra assistir. Se inscreve no canal. Isso aqui é uma verdadeira mentoria. Se inscreve no canal. Badala o sininho. Pra você garantir que você vai receber essas mentorias. Ó, seu relacionamento novo tá aqui. Nas conversas que você diz. Tá? Nas conversas e palavras certas. Então continua seguindo o canal pra você assistir e saber tudo. E aumentar o seu repertório, tá? Um grande beijo. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.